O período de seca de algumas regiões, seguido pela baixa umidade, está provocando muitos transtornos para a população. Do início do mês até o último domingo, foram mais de 18 mil focos de incêndio no país. De ontem para hoje, foram 1.837 focos no Brasil. Os estados mais atingidos foram Minas Gerais, 468, Bahia, 410 e Maranhão, 236. Em Goiás, foram 62 e no Distrito Federal, 3 focos. Na capital do país, desde o início do ano, mais de 10 mil hectares já foram queimados. Desde sábado, um avião Hércules C-130 tem despejado água sobre os locais mais críticos. A aeronave da FAB é equipada com sistema aéreo de combate ao fogo, capaz de lançar 12 mil litros de água por meio de pressão a cada decolagem. Para realizar a missão, o avião tem que sobrevoar a área do incêndio, numa altitude de 50 metros, e acionar o equipamento. Desde sábado, Hércules já realizou 39 voos e utilizou 468 mil litros de água. Só hoje foram 15 voos e 180 mil litros de água. Nessa segunda-feira, foi coberta a área do Parque Nacional e de Planaltina, no Distrito Federal. Ainda há focos de incêndio. A missão retorna amanhã, às seis e meia.